Música E agora direto aqui do Espaço Mesoclínica nós vamos conversar hoje com o Dr. Marcius Wagner cirurgião dentista e vamos falar sobre clareamento as pessoas hoje todas querem dentes claros, não é doutor? Olá Carmen, realmente hoje a gente está falando da estética branca então a gente quer ter aquele sorriso luminoso, aquele sorriso bonito E que a gente merece também Claro, sim, dá uma bela diferença na vida das pessoas Então assim, quem é que pode fazer clareamento? Via de regra, qualquer pessoa pode fazer clareamento Tá, qualquer pessoa Qualquer pessoa, certo? Nós temos diferentes técnicas para clarear os dentes Nós temos clareamento para dentes vitais, que a gente chama São dentes que não tem tratamento de canal Nós temos técnicas para dentes que tem tratamento de canal Qual é a diferença entre... A diferença entre um e outro Geralmente um dente que tem tratamento de canal é um dente que perdeu a vitalidade Então ele é um dente que ao longo do tempo ele vai escurecendo Então ele fica mais escuro do que os outros dentes Então quando a gente se depara com um caso desses A gente, além de fazer um clareamento da parte externa dele A gente aplica um produto internamente para fazer o clareamento dele Para quê? Para ele atingir o mesmo tom Dos outros Exatamente dos outros dentes naturais Tá, doutor, me diz uma coisa O que que indica? O clareamento a laser ou aquele clareamento de moldeira? Qual que você acha melhor? Ok, então vamos lá Clareamento de consultório Clareamento caseiro Amas as técnicas quando corretamente indicadas Dão um resultado excelente Certo? Tem pessoas que às vezes dizem Ah, eu fiz um clareamento e não gostei do resultado Por que que às vezes o resultado não é satisfatório? Porque a técnica pode não ter sido a mais adequada Certo? Então primeiramente a gente faz uma avaliação da pessoa A gente vê qual é o grau de escurecimento do dente Para a gente determinar qual é a melhor técnica E qual é o melhor produto Claro Porque a gente olha assim o clareador Clareador é tudo igual Se não, os clareadores eles são diferentes Eles têm indicações E eles têm concentração diferente E tudo também vai de encontro também Com a disponibilidade que a gente tem para clarear os dentes Claro Então quando nós falamos em técnicas caseiras Nós temos duas possibilidades Nós temos o clareamento diurno durante o dia E o clareamento noturno Clareamento diurno Um produto um pouquinho mais concentrado Que tu vai utilizar meia hora a uma hora durante o dia Mais ou menos 30 a 60 minutos Durante 15 a 20 dias Sempre com a orientação do especialista Não vale a pessoa chegar em uma farmácia de manipulação E querer fazer um... Um peróxido É, sem saber a concentração Para ela Porque é individual, não é? Sim, ele é individual E até assim, outro detalhe que tu falou agora, Carmen Até uns 2, 3 anos atrás Era possível tu chegar numa casa dentária E dizer, ah, eu quero aquele clareador E a pessoa pegava e vendia Agora não Clareadores dentais são fármacos Ou seja, precisam de receita para comprar Então ninguém mais pode chegar numa farmácia de manipulação Ou chegar numa casa dentária E comprar um clareador sem a receita do cirurgião dentista Para não ocorrer esses problemas Porque às vezes também é o seguinte A pessoa chega lá e diz Eu quero o clareador mais forte que tem Claro E o clareador mais forte vai gerar prejuízos para aquela pessoa Pode dar uma super ultra sensibilidade Pode ter alguns problemas gengivais Devido ao excesso de produto utilizado Pode ser a orientação, não é? Exatamente Eu estou a dizer uma coisa A tonalidade, ela varia de pessoa para pessoa Então não adianta eu dizer Eu quero dente branco igual o do fulano Porque tem uns que ficam mais brancos E outros não tão brancos, não é? Exatamente O que a gente diz do clareamento? O clareamento sempre traz um resultado bom, bastante satisfatório O quanto que a gente vai atingir de branco Depende muito da composição do dente de cada pessoa Porque o que acontece? No dente nós temos dois minerais A dentina que está por dentro E o esmalte que reveste ela Então ele é, a cor do dente é um jogo entre esses dois minerais O esmalte ele é como se fosse um vidro translúcido E a dentina ela é mais opaca Então quanto mais dentina Mais escurecida o dente Quanto menos dentina Mais claro A mesma coisa vale para o clareamento Então se a pessoa tem uma quantidade maior de esmalte A gente consegue atingir um resultado melhor Então assim, antes tu tinha me perguntado Questões assim de técnica Consultório ou caseiro? Então só pegando o gancho e voltando rapidinho Então assim, o caseiro pode ser diurno ou noturno Tem pessoas que assim Doutor, eu não tenho a disciplina necessária Para fazer um clareamento caseiro Eu esqueço, eu pulo o dia Eu viajo muito, eu esqueço o clareador Qual é a opção? Clareamento de consultório Que é uma maravilha Que é uma maravilha Que é o clareamento Que é o clareamento Além do que as pessoas falam Certo? Quanto a questão da sensibilidade O que eu digo? Todas as pessoas vão ter um certo grau de sensibilidade Ponto Importante ressaltar Esta sensibilidade é transitória Ou seja Fez o clareamento Durante esse período vai estar um pouco sensível No momento que terminou de fazer o tratamento Volta ao que era antes Então é um pequeno precinho que a gente se paga apenas Para quê? Para ter um resultado extremamente suportável Exatamente, extremamente suportável Mas a gente sempre tem algumas medidas também Para diminuir essa sensibilidade Então o que a gente procura fazer? Fazer uma adequada avaliação do paciente Para quê? Aplicar a correta técnica Para maximizar o resultado do clareamento Com certeza E sempre fazer isso com orientação De um profissional especializado Não é isso? É fundamental Doutor, muito obrigada Sobre clareamento Eu poderia ficar falando uma tarde inteira Mas, infelizmente, nosso tempo é curto Mas semana que vem a gente está aqui de volta Com certeza Semana que vem voltamos aqui no Espaço Meso Clínica Para falar mais com o doutor Márcio Osvaldo De erro Proximo Corte